Pode deixar que eu recebo. A Esther viajou, Inácio, para a Europa. Nós nem temos certeza de que ela vai voltar. Violeta. Você só pode estar brincando comigo. Eu escrevi para ela não receber a minha carta. Recebeu. Eu estava junto. Mas então, ela não pode. Eu escrevi para ela, explicando tudo, pedindo para que ela... pedindo para que ela fosse ter comigo. Estava esse tempo todo esperando por ela. Você está brincando comigo, não está, Violeta? Diga, a Esther está aí, não está? Viajou. Europa. Você é que não devia ter se envolvido com uma de nós. Até no jornal foi noticiado. Mas... Leia. É muito provável que o Rio de Janeiro perca para sempre... uma de suas figuras mais encantadoras. Esther Delamare embarcou para a Europa em companhia do Marquês de Besançon. comenta-se que... que usava joias mais lindas do que nunca. E o marquês do Marquês de descendo. E o marquês deング foi mais lindas? Amém. 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 Amém.